E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, esse projeto maravilhoso do Governo do Estado que vai beneficiar principalmente você que vai prestar vestimulado para o Enem e até mesmo para outras universidades como o EMA. Na sala de hoje nós iremos dar atenção para o item em questão que o fragmento ele traz como temática Brasil Colônia. Brasil Colônia que é considerado um tema que mais se cobra, mais está presente nas provas do Enem. Brasil Colônia, se nós analisarmos, que tem diversas discussões. O fragmento ele chama atenção para um dos chamados movimentos emancipacionistas ou separatistas que houve ali na resistência colonial em relação ao sistema colonial português. Nós estamos falando da famosa Inconfidência ou Conjuração Mineira. O fragmento ele nos fala da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira. O movimento de caráter separatista, como foi também, por exemplo, a Conjuração Baiana ou a Revolução Pernambucana de 1817. Um movimento que na verdade ele foi arquitetado, pensado por uma elite econômica, uma elite, eu diria, intelectual. Uma elite econômica intelectual esteve na elaboração, na criação dos planos desses Inconfidentes, que tem ali Tiradentes, não como elite intelectual, mas tem Tiradentes como um líder do movimento, pela sua empolgação com as ideias liberais, pelo seu sentimento em relação ao sistema tributário português, principalmente a derrama, observe que o movimento escolheu inclusive a derrama para ele poder acontecer. Tiradentes, que apesar de não ser uma elite econômica, intelectual, de não pensar, por exemplo, os ideais republicanos, a universidade, o fim dos impostos abusivos, como a derrama, mas Tiradentes está ali como um grande responsável por abraçar o protagonismo do movimento. E ser o grande protagonista do movimento. Um movimento que se nós analisarmos com calma, ele não nos trouxe a ideia da abolição da escravidão. Um movimento que não trouxe no seu plano a ideia de abolir a escravidão. Ele tem um caráter acentuadamente elitizado. Um caráter acentuadamente elitizado. E que irá, na verdade, mostrar que no plano dos inconfidentes, você tem universidade, você tem São João do Rei como capital, você tem república, a ideia de república, você tem fim de impostos abusivos, mas você não tem a abolição da escravidão. Mas o movimento, que ele só ficou na conspiração. Houve a delação dos envolvidos, de alguns envolvidos, como é o caso de Silvério dos Reis, e o movimento, ele fica ali no campo, basicamente, da conspiração. Ele não conseguiu ocorrer, ele foi debelado pelas autoridades políticas, governamentais, representantes da coroa portuguesa. Seus líderes foram presos, o Tiradentes é o que vai ser condenado, inclusive, à morte. É esquartejado, é decapitado. E nós temos essa construção do Tiradentes Herói Nacional, não agora, essa construção é lá com a república. Os republicanos intelectuais, no início do século XX, é que vão construir essa imagem heróica de Tiradentes. Isso não é construído aqui, no Império, nem na Colônia. Precisam observar isso com uma clareza. E um movimento que lutou pelo separatismo político da Colônia, da metrópole, acima de tudo. Por separar. Mas foi uma luta muito mais regional. Uma luta muito mais pensada por Minas. Não houve, por exemplo, por parte dos seus articuladores, dos seus pensantes, de articular o apoio de outras capitanias, no sentido de lutar, de uma forma unida, pela independência da Colônia brasileira. Ou seja, foi uma luta, como diria o historiador Bóris Fausto, que nós prestamos uma singela homenagem, que nos deixou esse ano, o historiador Bóris Fausto diz, foi uma luta regional pelo nacional. Foi uma luta regional pelo nacional. E aqui nós temos um fragmento que diz o seguinte, lendo atentamente os autos da devassa, da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos, olha aí, são filhos de Minas. Não é de São Paulo, não é do Maranhão. São filhos de Minas. Naturais de Minas. A terra era o país de Minas. Tanto prova que eles falavam em São João del Rey, como capitão. Essa era uma proposta deles. Percebido como continente ou como capitania. Como capitania. A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português da América, ao apontar para o quê? Letra A. Relevância da atividade intelectual da elite colonial. O texto está falando isso? B. B. Ineficácia da ação integrativa das ordens religiosas. C. D. Fragmentação do território submetido ao controle de Portugal. D. Invisibilidade de eventos revolucionários no continente europeu. E. Abrangência do processo de aculturação das sociedades nativas. Aí nós temos uma justificativa para reforçar a nossa resposta. Olha só. O vasto território colonial aqui no Brasil e as dificuldades da administração portuguesa fizeram com que a integração entre as capitanias não ocorresse. Por isso você vê Minas pensando em lutar pela independência de uma forma bem regional, bem local. dando a impressão de que a noção de pertencimento ao lugar específico, como Minas Gerais, fosse maior do que a noção de pertencimento à colônia, como um todo, como um território único. Inclusive vale lembrar que a própria noção de território brasileiro, ela não existe na época. Não existe essa noção de território. Então vamos lutar pela independência de Minas. Mas é pensando aí numa questão a nível nacional. Ok? Então a identificação exposta do texto destaca uma característica do domínio português na América. Ao apontar para o quê? Fragmentação no território submetido ao controle de Portugal. Resposta letra C. Ok galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. 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 Tchau.